Celebrações eucarísticas e encontros de grupos de oração estão suspensos por tempo indeterminado. Mesmo assim, fiéis encontraram alternativas para manterem a chama da fé acesa. O grupo de oração online já se tornou rotina para Regina e outros integrantes do grupo de oração Mães Orantes. Nós já temos um grupo de mães que oram pelos filhos, já vai fazer 19 anos. O nosso encontro é toda quarta-feira, às 15 horas, que é a hora da misericórdia, na Igreja Nossa Senhora da Abadia. Então, nesse grupo, somos amigas de fé e de caminhada. Então, começou um grupo maior, umas passaram por ele, outras voltaram, outros começaram e estamos firmes até hoje. 20 pessoas integram o grupo Mães Orantes e no WhatsApp, muita organização sobre quem dará início às orações que acontecem diariamente às 3 horas da tarde. Gente, a gente não pode parar de rezar hora nenhuma. E como rezava só nas quartas-feiras, o que a gente fez? Desde março que nós estamos rezando, todos os dias, às 15 horas, o Terço da Misericórdia online. Então, cada dia, uma começa, uma faz um mistério, outra faz o outro e, assim, estamos muito mais unidas na fé. Regina acredita que não devemos manter e fortalecer a fé somente nesse momento difícil e incerto, mas é algo a ser exercitado todos os dias. Todas juntas, assim, para ter aquele encontro mais maravilhoso, porque o grupo fortaleceu muito mais. E aproveitando para falar, gente, Deus é o caminho, seja qual for a religião da pessoa, tem que buscar, tem que acreditar, tem que crer. Porque com ele, tendo fé, tudo vai passar e a gente vai se sentir cada vez melhor. Senhor Jesus, nesta tarde que se inicia o nosso Terço, peço ao Senhor a sua proteção para mais uma semana. Senhor, visite cada casa, cada família, cada coração, cada pessoa que se encontra triste, doente, em um leito de hospital, cada pessoa que se encontra em depressão, em angústia. Senhor, tem misericórdia dessa pandemia, Senhor. Cure, Senhor. Dá para a gente saúde, paz, tranquilidade para podermos prosseguir as nossas vidas, Pai. Toma conta, Senhor, de cada família, de cada casa, de cada coração. Amém.